Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo pra vocês bem rápido aqui galera, só uma dica aqui pra quem tá passando por isso Tem uma porta do seu quarto aí na sua casa e que tá com esse mesmo barulho aqui insuportável Que todo mundo adora né? Suportável que todo mundo adora Ó aqui ó, vou abrir a porta aqui ó Ó que barulho Certo? Pra você eliminar esse barulhinho aí chato Se você por acaso não tem aquele óleozinho aí pra colocar aqui na rovadiça Colocar aqui na rovadiça E você não tem tá? E você quer eliminar imediatamente esse barulho Você vai usar isso aqui ó Shampoo, tá gente? Eu não sei por quanto tempo vai ficar sem barulho tá gente? Coloquei nas outras portas ali, já tá com quatro dias E até agora não voltou o barulho certo? Então vou colocar shampoo aqui no dedo e vou colocar aqui Aí galera, shampoo aí ó Colocar um pouquinho aqui na mão aqui Pronto Agora eu vou lá Na porta Vamos colocar aqui tá? Aqui galera, no meu caso são Três drovadiças tá? Então eu vou colocar aqui ó Valeu galera, agora vamos ver se vai Vai, se funcionou ou não tá? Galera, vamos lá Ó, você vê que automaticamente ó Já eliminou todo aquele barulho chato que tava tendo na porta aí ó Pode abrir Pode fechar Pode travar ó Tá galera? Eu não sei por quanto dia vai ficar assim tá? Nas portas ali do outro quarto ali eu coloquei Na do banheiro também Já tá com quatro dias E até agora não voltou o barulho ó Pode olhar ó Tá? Então você coloca aí Top de linha sem barulho nenhum tá gente? Então Olha aí Pode fechar, pode abrir de boa agora ó Chegou Abriu a porta aqui ó Sem barulho nenhum Então top de linha, beleza? Então se você gostou do vídeo Dá dica aí bem simples tá gente? Se você gostou É... Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra tá fortalecendo o nosso canal Um abraço pra vocês E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí